Olá, bom dia para você que acompanha a TV Brasil, já estamos no ar com o governo agora. Micro empreendedores individuais e empresas de pequeno porte já podem ter acesso a mais um programa de crédito. O governo federal liberou mais 10 bilhões de reais em empréstimos. A garantia será os valores das vendas feitas por meio das maquininhas de cartões, um ano antes do período da pandemia. E o valor do empréstimo será fixado pela média das vendas, limitado ao teto de 50 mil reais. Os juros são de até 6% ao ano. Os créditos serão repassados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Homens da Força Nacional de Segurança já estão no Pantanal para ajudar a combater os incêndios na região. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está no Mato Grosso para acompanhar de perto os trabalhos. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está em Poconé, no Mato Grosso, verificando em loco as atividades de combate às queimadas no Pantanal. O mês de setembro já contabiliza mais de 6 mil focos de incêndios ativos na região e esse é o maior número já registrado desde 1998. Ontem foram identificados 82 novos focos. A região do Pantanal enfrenta a pior seca dos últimos anos e o governo federal já liberou 14 milhões de reais para investimentos em ações de combate ao fogo na região. E enviou também homens da Força Nacional para reforçar as ações de enfrentamento. Os militares devem permanecer por lá por pelo menos 30 dias ou até que a situação seja completamente resolvida. Enquanto isso, o governo segue monitorando de perto a evolução desses incêndios no Pantanal Mato Grossense. Selma Dias para o governo agora. E a Agência Nacional de Águas está monitorando a crise no Pantanal e os impactos da seca e alguns pontos do Rio Paraguai. Desde 2010, essa região tem tido chuvas abaixo da média. Governo Federal e representantes dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul discutem medidas de proteção e preservação da região. E além de destruir a vegetação, os incêndios no Pantanal ameaçam a vida de animais. Para salvar a fauna da região, a Petrobras doou 150 mil reais para o projeto Bichos do Pantanal. O dinheiro é para ajudar na compra de alimentos, água, equipamentos e medicamentos usados no resgate e tratamento dos animais atingidos pelos incêndios. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mais de 12% do Pantanal já foram consumidos pelo fogo. A integração de esforços é fundamental e nós estamos juntos para ajudar o Pantanal a recuperar o mais rápido possível. O projeto Bichos do Pantanal tem o apoio da Petrobras desde 2013. Ele atua para garantir a preservação de espécies da fauna pantaneira. E agora, por causa da situação de emergência, o Instituto Sustentar de Responsabilidade Socioambiental mobilizou veterinários voluntários. A nossa equipe está fornecendo alimentos para os animais em pontos específicos, aqueles pontos mais críticos. E nesses locais são disponibilizados alimentos como frutas e grãos. Os animais resgatados com ferimentos leves são tratados no local. Com as doações recebidas, já foi possível adquirir frutas e 400 quilos de milho moído. A arrecadação também será destinada para a construção de espaços para receber os bichos. A Ação Bicho Vivo tem como objetivo arrecadar 300 mil reais. Então, nós convidamos você também a atuar conosco nessa campanha, a fazer uma reflexão sobre que mundo você quer construir hoje e para as futuras gerações. O governo federal já ultrapassou a marca de 2 bilhões de reais para apoiar a cultura em todo o país. Os recursos, que já chegam a mais de 900 municípios, fazem parte dos 3 bilhões de reais previstos pela lei Aldir Blanc, destinada a apoiar o setor cultural durante essa pandemia. Para receber os recursos, é preciso acessar o Sistema Nacional de Cultura em portal snc.cultura.gov.br e enviar os planos até o dia 16 de outubro. A gente fica por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você e até a próxima. Tchau, tchau.